Muito bom dia rapaziada, como é que vocês estão? Primeiro vídeo de segunda-feira, eu acho que ele não poderia ser diferente ao não ser destacando a semana gigantesca que o torcedor do Atlético vai ter, que o Clube Atlético Paranaense vai ter e melhor ainda, que o Clube Atlético Paranaense merece ter. Vamos passar pela agenda do Furacão? Semana de decisão na Libertadores, jogo em casa contra o Libertar, jogo que vai ser muito importante para se construir uma vantagem, pensando até mesmo no confronto do Paraguai, sabe? Semana de chegada de Fernandinho no clube, jogador só está esperando ali os dias passarem o contrato com o Manchester City terminar para o Fernandinho assinar o contrato com o Clube Atlético Paranaense. E jogo também contra o Palmeiras, que marca o fim dessa semana no sábado à noite, decisão pelo Campeonato Brasileiro, confronto entre o líder e o terceiro colocado. Então assim, se eu pudesse fazer um pedido ao gênio da lâmpada, era para que todas as semanas do Atlético fossem com grandes jogos, com grandes eventos, como é a chegada do Fernandinho, e a gente vai passar limpo, adentrar sobre esses fatos, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, porque essa semana promete muito, muito, muito conteúdo por aqui, e mandar um salve para os nossos patrocinadores, né? KTO, a Evolução Pisos e também a United. Seguinte, rapaziada, vamos começar falando sobre a Libertadores, jogo muito importante amanhã. A gente ainda vai fazer uma série de vídeos sobre esse confronto contra o Libertar, mas como eu falei, confronto muito importante para o Atlético já construir uma vantagem na primeira partida, né? Eu acho que esse é o grande mérito quando você começa essa decisão de dois jogos em casa. Lembrando que é um confronto de 180 minutos, então independente do que acontecer na Baixada, nada vai ser decidido na Baixada. Ah, se for 4x0 Atlético, irmão, Libertadores já teve viradas históricas. Então, dá o primeiro passo na Arena da Baixada contra um time que a gente já conhece, por ter enfrentado na fase de grupos. Conseguiu um bom resultado na Baixada, mas lembrando que naquele jogo a gente teve muita dificuldade para construir mediante as linhas baixas. Basicamente, a retranca do Libertar, eu não imagino algo diferente, sabe? Lembrando que todo mundo tem internet hoje no mundo, o Libertar sabe que o Atlético vem nessa fase maravilhosa de 11 jogos sem perder, então eles também não vão querer correr riscos, vão querer se manter vivos para levar o jogo lá para o Paraguai para a segunda partida. Então, imagino linhas baixas, imagino um time tentando picotar o jogo naquele famoso jogo de Libertadores. Aí, entra a experiência de Luiz Felipe Scolari, como um personagem que é histórico dentro da competição, para orientar esse grupo a não cair na pilha do time do Libertar, sabe? E também levar em consideração a maturidade que o Atlético vem adquirindo nesses últimos jogos, né? É um Atlético assim que, conforme as vitórias, os resultados positivos vão acontecendo, o mental do time naturalmente melhora também, então é um time mais preparado para as adversidades. Mas não vai ser suficiente só um bom mental, a gente vai ter que mostrar principalmente repertório ofensivo, com as finalizações de longe, com uma boa bola parada, com a aproximação dos jogadores, muita troca de passe para ter paciência, e a paciência também tem que vir da arquibancada para fazer o gol nesse Libertar, que promete um bom ferrulho ali, sabe? Então, se o Atlético fizer um gol logo no início do jogo, assim como foi contra o Bragantino, acho que os caminhos vão ser naturalmente mais fáceis de construir uma boa vantagem, né? Já que você obriga o time adversário a sair, você gera espaço, você condiciona o jogo, mas, mesmo assim, não dá para garantir que o Atlético vai conseguir esse gol logo no início. O importante também é a gente não sofrer gols para não passar uma confiança para os caras, os caras têm que ficar acurralados, mano. A gente sabe que o Atlético não é o time que joga com tanta posse de bola, mas os caras têm que ficar lá atrás, quietinho, na deles, e o Atlético se impondo, o Atlético sendo dominante. A gente sempre fala que, no jogo, você tem a fase que você domina, a fase que você é dominado e a fase que você compete. A fase que você compete e a fase que você domina tem que ser grande maioria para o Atlético nessa partida, sabe? Então, alguns titulares voltam em relação ao jogo contra o Bragantino. Vai ser muito importante todo mundo ali, num bom dia, para que o Atlético faça, sei lá, dois, três, quatro gols, quem sabe? Acho que a gente vive um momento de confiança muito grande, sabe? Deixar claro que o Atlético não passa de uma oitava de final de Libertadores desde 2005, então qualquer vantagem, no final das contas, é positivo. Mas o que o Atlético pode entregar é uma vantagem mais consolidada. Então, falando já de Libertadores, passando por essa Libertadores, já que a gente vai entrar ainda muito mais nesses assuntos ao longo desses próximos dias, até o momento de começar a live do jogo, sabe? Agora vamos falar sobre o Fernandinho, né? O Fernandinho já se encontra em Curitiba, alguns colegas da imprensa, acho que foi a Monique Vilela, que deu a informação que o Fernandinho já está na cidade. Existe a expectativa do anúncio, existe a expectativa desse retorno, que eu acho que vai ser um banho de autoestima para o torcedor do Atlético, sabe? O torcedor do Atlético que, historicamente, ele vê o mercado de transferências sendo muito mais o bom, bonito e barato. Em 2022, se muda o patamar e se muda o patamar de maneira significativa e eu acho que a comprovação disso é o Fernandinho. É um time que, em três oportunidades, superou a maior contratação da história, né? Chegada do Coelho, depois a chegada do Canóbio, depois a chegada do Vitor Roque e agora é um cara do que late, um cara da qualidade do Fernandinho vai ser fundamental para esse momento que o clube vive e para a sequência da temporada também, quando você contrata o seu jogador mais relevante no elenco, o seu jogador mais importante, o jogador com mais currículo, o jogador com mais experiência, o jogador que mais agrega. Fernandinho, pelo menos na minha expectativa, ele chega para ser o melhor jogador do Atlético. Pode não ser o mais decisivo até pela zona que ele atua, né? É um jogador que é um volante, sabe? Então não vai ser o cara dos 15 gols e 25 assistências, mas vai ser o cara que vai trazer muita fluidez para o jogo do Atlético. Então, assim, eu não quero vender falsas ilusões para vocês. O Fernandinho pode chegar aqui e não jogar nada, mas eu confesso para vocês que eu duvido desse cenário, sabe? Eu acho que o Atlético tem todo o direito de o Atlético atleticano não sonhar com um cara que chega e faça muita diferença, porque era um cara muito importante. E a gente vê isso nada mais, nada menos do que nas declarações do Guardiola, né? Então, já deve estar na arena na terça-feira, imagino eu. Vai ser mais um atrativo para um jogo tão grande e que o Atlético consiga superar essa maldição das oitavas e já consiga dar essas boas-vindas ao Fernandinho para que a partir de então ele possa nos ajudar e nos ajudar muito. Deve precisar de um momento ali para entrar em forma ou pelo menos para passar todas essas férias, né? O cara que passou um mês sem jogar, ele precisa ali fazer uma academia, alguma coisinha, mas também não acho que o Fernandinho vai passar dois meses assim para entrar em campo. Mas o anúncio vai ser muito legal, o Brasil inteiro falando do Atlético, a imprensa inteira falando do Atlético, vai ser muito legal para o sentimento do torcedor atleticano, para a autoestima do torcedor atleticano. E para terminar, não menos importante, eu quero deixar isso muito claro, jogo contra o Palmeiras, né? Confronto contra o Palmeiras, o Palmeiras tropeçou contra o Havaí nesse domingo, a diferença entre o Palmeiras e o Atlético acabou diminuindo, o Atlético que vem fazendo o Campeonato Brasileiro surpreendente, surpreendente por quê? Porque, por exemplo, eu não imaginava que a gente ia conseguir se impor daquela maneira contra o Bragantino, sabe? Então, vejo o Atlético conquistando uma relação melhor ali com o Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Olhando para o Campeonato Brasileiro com outros olhos. Antes era só uma aventura. Agora já fala, hum, isso aí pode dar uma relação. Porque supondo-se, vamos viajar, se o Atlético ganha do Palmeiras, eu acho que todo torcedor do Atlético, ele vai querer conquistar essa liderança. O Atlético não pode ser líder nessa rodada, mas vai falar, cara, tem que ganhar do Goiás, tem que ganhar do Atlético Goiás, tem que ganhar do Botafogo, tem que ganhar de quem? Via, sabe? Porque o Atlético, ele pode sim ser um protagonista no campeonato mais difícil que ele disputa. A Libertadores é um sonho, a Libertadores acha que é o campeonato de maior prestígio, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Mas não achando também que o jogo contra o Palmeiras vai ser fácil, o Palmeiras ainda é o melhor time do futebol brasileiro, o Palmeiras, nos seus domínios, tem muita força. O Atlético vai reencontrar alguns jogadores, na teoria, já que a gente não sabe o que vai acontecer no meio de semana em relação aos dois times na Libertadores. Então a gente pode ter até episódio de alguns personagens sendo poupados, mas o Everton, Rony, o Veiga está voltando de lesão também. Então a gente sabe o potencial desse time do Palmeiras, a gente sabe a qualidade desse time do Palmeiras, a qualidade dessa comissão técnica do Palmeiras. Mas eu vou confessar para vocês, desde que o Filipão chegou, eu estou com uma parada na cabeça. O Filipão vai dar muito trabalho para Abel Ferreira e companhia. Antes do Português chegar, o Filipão era disparado o maior técnico da história do time Alviverde, mas agora acho que fica meio difícil concorrer. Enfim, rapaziada, resumindo toda semana, uma semana muito importante, uma semana que vai ter muito conteúdo por aqui, uma semana de muita expectativa. espero que seja uma semana muito bem sucedida, que a gente chegue no domingo de manhã, depois do jogo contra o Palmeiras, falando, putz, que semana maravilhosa, sabe? Com o Fernandinho anunciado, com o Atlético com uma boa vantagem na Libertadores, e com um bom resultado na Allianz Parque. Não dá para se ter tudo, mas vai que esse momento tão bom que o Atlético vive, ele nos proporciona algo a mais do que a gente acredita ser o razoável, né? Porque, assim, Fernandinho anunciado uma boa vantagem na Libertadores, eu tenho certeza que a gente assina, assim, falo, compro isso na hora, mas dá para se pensar também no bom resultado na Allianz Parque, por que não? Não dá para se ter tudo.